Vamos convidar que fiquem de pé para a gente ler a palavra de Deus e a gente vai ler em duas diferentes cartas do apóstolo Paulo eu queria convidar você a abrir a sua bíblia na carta de Paulo aos filipenses capítulo 4 e também na carta de Paulo aos romanos capítulo 12 vamos começar por filipenses que é mais difícil aí demora mais para abrir filipenses 4 vamos ler do versículo 10 até o versículo 13 e depois a gente lê romanos 12, 2 eu vou ler aqui para a gente ficar num texto só filipenses 4, 10 a gente lê e depois ninguém senta a gente ora para inclusive agradecer a Deus pelas ofertas esperem eu falar para sentar porque normalmente a gente termina de ler e o povo senta e fica sem graça a gente orar com todo mundo sentado então combinado filipenses 4, 10 está escrito assim alegro-me grandemente no Senhor porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim de fato vocês já se interessavam mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado porque aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância sei o que é passar necessidade sei o que é ter fartura aprendi a passar por toda e qualquer situação seja bem alimentado seja com fome tendo muito ou passando necessidade tudo posso naquele que me fortalece romanos 12 versículo 2 diz assim não se amoldem ao padrão deste mundo eu gosto mais de uma versão que diz assim não se conformem com este mundo mas não se amoldem está bom também não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês experimentem a boa agradável e perfeita vontade de Deus vamos orar ao Senhor Pai nós te damos graças por tudo que tens feito a nós Senhor nós te damos graça por tudo que tem nos acontecido sem que fosse necessariamente a nossa vontade nós te louvamos Senhor pela forma como várias vezes fomos contrariados Senhor a maior parte das coisas boas que aconteceram na nossa vida não estava no nosso radar Senhor se não fosse o fato de que a vida acontece diferentemente de como planejamos talvez nós nem estivéssemos aqui hoje e com certeza Senhor essas ofertas não estariam aqui no teu altar porque isso aqui não é natural para nós foi o teu Espírito que entrou em nós e nos comoveu a fazer dos nossos recursos os recursos de mais alguém além de nós mesmos o Senhor nos contrariou mais de uma vez o Senhor tem nos contrariado nos dando algo de diferente do que pedimos nos levando a lugares diferentes do que planejamos e fazendo com que nós mesmos expressemos atitudes diferentes das atitudes que nós imaginamos que eram naturais em nós nós te agradecemos por essa forma como o Senhor tem nos tratado porque hoje nós somos muito melhores do que já fomos Senhor para a glória do teu nome o Senhor tem nos aperfeiçoado Senhor para a glória do teu nome o Senhor tem trazido ao teu altar as tuas ofertas os teus dízimos isso tudo é fruto da tua graça Senhor nós te louvamos porque essa graça não tem sido vã nós te louvamos Senhor porque a tua palavra é quem de fato nos exorta a servir nos exorta a dar nos exorta Senhor a te adorar com tudo que temos e que somos nós te agradecemos porque em tudo isso Senhor temos tido muito prazer temos tido muita satisfação temos tido uma alegria Senhor que a busca desenfreada a busca egocêntrica pelo nosso próprio prazer não tinha tido um resultado semelhante nós te agradecemos pelo prazer que encontramos em ti em te servir em te adorar nós te agradecemos pelo prazer que encontramos em dar muito mais do que em receber nós te louvamos por isso e te pedimos Senhor que o Senhor fale conosco pela tua palavra que o Senhor nos transforme mais uma vez que o Senhor nos edifique pra glória do teu nome nós oramos Senhor nós pedimos em nome de Jesus amém amém agora você pode se assentar eu queria refletir um pouco junto com vocês em relação a esses dois textos que nós lemos algo que tem tocado um pouco meu coração e me perdoe se não ficar assim muito organizado muito sistematizado porque são reflexões de fato que eu queria dividir a respeito desses dois textos lendo esse texto especialmente o primeiro que nós lemos eu me lembro de um livro que minha irmã gostava muito não sei se ainda gosta mas eu acho que sim porque se eu não me engano a filha dela minha sobrinha também leu é um livro mandatório pra adolescentes eu acho principalmente pra meninas eu acho que as meninas se identificam mais com esse livro é um livro que virou novela e tal chama o livro Poliana tem Poliana menina Poliana moça o livro de Poliana foi escrito no começo do século XX ele marca gerações porque ele continua sempre atual e muito positivo ele ensina muita coisa boa pras meninas as mães gostam de botar as filhas pra ler Poliana porque inclusive ensina as filhas a aceitarem alguns mandamentos que os pais costumam trazer pros filhos que os filhos não gostam muito de aceitar porque Poliana é uma menina que aprende com o pai um jogo chamado jogo do contente ela queria muito ganhar uma boneca aí ganha uma muleta ela fica com raiva daquilo e o pai diz minha filha vamos brincar do jogo do contente em tudo que acontecer a gente vai procurar uma razão pra ficar contente pra ficar feliz por exemplo você queria uma boneca mas ganhou uma muleta e você não precisa de uma muleta olha que coisa maravilhosa é não precisar de uma muleta você não saberia que não precisa de uma muleta se não tivesse ganhado uma olha que coisa maravilhosa isso é muito melhor do que ganhar uma boneca muito mais legal do que ganhar uma boneca é ganhar a benção de não precisar de uma muleta e poder se lembrar disso pra ser feliz com isso olha que coisa maravilhosa com Poliana isso colou e aí ela começa a jogar o jogo do contente em qualquer situação ela sempre vê o lado bom das coisas ela sempre tá sorrindo com algo ela sempre tá achando algo com que sorrir até o dia em que o pai dela morre em que a mãe dela morre e no velório dos pais dela ela descobre que não é nada de contente que se possa extrair de um velório naquele dia ela perde o jogo do contente mas ela fica famosa pelo jogo do contente até hoje algumas pessoas gostam de dizer assim ah você é muito Poliana tudo você quer ver pelo lado bom você é muito Poliana tudo você quer achar um jeito de dar risada de ser feliz de ficar contente e tem uma galera meio Poliana mesmo né aliás o Polianismo nunca esteve tão na moda meu amigo você chegar no ônibus hoje segunda-feira seis e meia da manhã e já enxergar o ônibus cheio aí você dizer Pol bicho é sério que eu vou em pé no ônibus de seis e meia da manhã vai ter alguém do seu lado para dizer se alegre porque você tem pé porque você pode ficar em pé nesse ônibus olha que bênção gratidão por poder ficar em pé no ônibus só agradecer só luz assim gratidão ao universo porque eu tenho um ônibus para poder ir trabalhar não é tão bom ter um ônibus para ir trabalhar na segunda-feira na moral Poliana se eu te dissesse o que passou pela minha cabeça acho que até a salvação eu perdia e olha que eu sou calvinista brincadeira eu não sou calvinista e eu não diria algo que fizesse minha salvação ficar em risco não mas eu diria algumas coisas se eu pudesse ser sincero com Poliana na hora dessas dá uma raiva não sei em vocês mas em mim dá uma certa raiva até de Polianas eu tenho um certo desafio porque eu não sou essa pessoa minha esposa até me acha extremamente que a vida vai te dando várias derrotas no jogo do contente você vai começando a perder até a graça de jogar não sei se com vocês acontecem mas comigo tem coisa que eu começo a pensar bicho disso aí não tem lição nenhuma para tirar na boa não vejo nada que eu possa aproveitar disso aí não tem nada pelo menos pelo menos nada pelo menos nada tem história que pelo menos nada não me peça para ficar contente com certas situações não porque não me peça para ver o lado bom de certas coisas não eu já começo a ter um certo ranço e eu vou falar mais viu eu sou assim eu sou um otimista mas que tem um lado pessimista muito forte eu me considero um realista um realista esperançoso eu me considero assim um realista esperançoso eu sempre sei que as coisas podem dar errado e nunca perco a esperança de que dê certo mas é difícil eu me surpreender com alguma tragédia é difícil não rolar uma coisa assim que eu não pense acho que é plenamente plausível que tivesse acontecido isso é difícil eu vacilar e depois refletindo não parar e pensar é a minha cara fazer isso mesmo desculpe isso não me surpreende então eu sou um realista esperançoso mas eu conheço pessoas que são extremamente otimistas que fazem o jogo do contente há muito tempo que veem a vida sempre com a positividade enorme e algumas dessas pessoas lidam com situações absurdas absurdas estou falando de gente que sofre abuso de um parente e continua morando com esse parente na esperança de que as coisas melhorem estou falando de gente que apanha dentro de casa do marido ou da mulher mas que acredita que ele vai mudar que pensa no lado bom porque poxa ele me bate mas depois ele fica tão carinhoso ele me bate mas acredita que ele nunca puxou uma faca pra mim gente é traje cômico até mas é verdade isso é a realidade de muita gente eu usei exemplos exagerados talvez reais mas exagerados mas eu poderia usar exemplos um pouco mais brandos e absolutamente corriqueiros eu tenho vontade de me matar todos os dias no trabalho mas acredita que 18 horas quando eu vou embora eu fico feliz de novo ah eu sou humilhado das 8 às 16 mas meu chefe vai embora às 16 então das 16 às 18 ah que benção e aí a gente vai vendo o lado bom da vida e vai continuando em situações horríveis porque há um lado bom nelas a gente vai jogando o jogo do contente e acaba virando o sapo na panela quente vocês já ouviram falar da história do sapo na panela quente eu não vou saber explicar direito mas parece que o sapo ele tem uma característica epitelial diferente da nossa acho que o termo é persilotérmico a gente tem uma temperatura padrão que é 36 e meio eu acho passou disso o corpo já está dando um alarme de que a coisa está ruim baixou disso o corpo já está dando um alarme de que a coisa está ruim então nossa temperatura é padrão e aí se a temperatura ao redor tiver diferente da nossa a gente gasta energia para tentar equilibrar a nossa temperatura se tiver muito quente nosso corpo sua para caramba para resfriar se tiver muito frio nosso corpo queima caloria para poder esquentar e isso cansa isso custa o sapo não a vida do sapo é uma maravilha porque o sapo ele se adapta a qualquer temperatura ele vai ajustando a temperatura do corpo dele a temperatura do ambiente então o sapo nem sente as variações de temperatura só que existem variações de temperatura que são incompatíveis com a vida então se tiver aqui 50 graus todo mundo vai perceber vai estar todo mundo tentando achar um jeito de escapar disso porque a partir de 50 graus a gente já pode morrer de calor baiana na verdade é presepeiro 35 a gente já morre aqui assim deu 35 graus a gente quer vir de sunga para o culto deu 22 graus a gente bota um cachecol e vai comer fundir a gente é presepeiro mas o sapo não o sapo ele se adapta a qualquer temperatura até atingir uma temperatura a qual ninguém consiga se adaptar e ele acaba morrendo dizem que se você colocar um sapo dentro de uma bacia com água ele fica lá nadando de boas aí você começa a aquecer a bacia ele fica nadando e você começa a ferver a água da bacia e ele vai nadando e tranquilo até morrer ele morre por tanto que ele se adaptou o sapo joga o jogo do contente até não conseguir extrair mais nenhum contentamento e perceber que ele esgotou toda a sua capacidade de sobrevivência por ter explorado demais a sua capacidade de adaptação o sapo é o reflexo do que hoje muita gente tem chamado de positividade tóxica que é quando o jogo do contente passa de todos os limites quando a gente começa a tentar achar uma justificativa para se manter em situações injustificáveis porque a gente acha que o jeito certo de ver o mundo é como Poliana Poliana é uma criança gente para ela aquilo era importante era necessário mas até Poliana chegou ao ponto de perceber que o jogo do contente tem limites eu não estou aqui para lhe dizer para ser uma pessoa otimista ou pessimista ah mas qual é o jeito certo agora que eu sou crente como é que eu tenho que ser tem pessimista e tem otimista na bíblia tem Josué Josué é um homem chega a ser engraçado Josué chega para ver a terra em que ele ia morar porque o senhor prometeu que ele ia morar ali aí ele vai com mais onze desses onze dez fazem as contas e percebem a gente vai tomar um couro desse pessoal dessa terra porque eles são gigantes fortemente armados ambientados a terra e nós estamos como mendigos pelo deserto sem nenhuma força sem nenhuma capacidade de combate e sem entender como funciona a terra aqui então dez pessoas olham aquela cena e dizem nós seremos engolidos pelos gigantes dessa terra Josué olha para esses caras e diz assim bicho os caras são grandão velho ou seja vai ser um excelente treino para a gente a gente vai ganhar deles e vai ficar mais forte ainda ele olha para os caras e diz pô vai ser um excelente exercício físico velho brigar com esses caras ele é empolgadão ele quer vencer a qualquer custo ele acha que vai dar tudo certo ele tem uma mentalidade de vencedor ele é otimista para caramba e é crente é um homem cheio do Espírito Santo o mentor de Josué era Moisés poucos caras na Bíblia são mais pessimistas do que Moisés Deus chama eu falei Deus Deus em pessoa o próprio o chefe o chefe chama Moisés na sala e conversa com ele e diz assim Moisés bora junto ali resolver um problema no Egito aí Moisés vai só não vai dar certo nunca isso aí Deus Moisés você não está entendendo eu estou dizendo que eu vou a gente vai libertar o povo aí vai nada Deus eles nunca vão libertar nunca vão deixar a gente sair não mas Moisés é Deus que está falando o homem Moisés você só vai precisar falar eu sou gago na hora vai dar errado Moisés eu fiz a sua boca velho pois deve ter feito mal feita porque eu não me sinto com coragem não Deus isso não vai dar certo nunca quem é que fala bem Moisés que você conhece meu irmão pronto leva o seu irmão vai dar tudo errado ninguém vai acreditar em nós dois não Deus tem uma hora que Deus perde a paciência e meio que dá uma bronca em Moisés porque ele era pessimista demais e o que tem de pessimista na Bíblia você não tem ideia crente cheio do Espírito Santo servo de Deus pessimista também então na boa eu não estou aqui para dizer para você ser pessimista ou otimista não só que tem um ponto que quando eu leio Filipenses 4 eu tenho a impressão clara de que Paulo está jogando o jogo do contente porque Paulo está aparentemente dizendo assim galera é o seguinte o negócio é ser alegre em tudo estou pobre que maravilha estou pobre estou rico que maravilha estou rico fiquei doente que legal glória a Deus tem um amigo que estava falando eu fiquei indignado eu fiquei uma irmãzinha muito crente para o meu gosto fez uma festa porque a filha perdeu no vestibular vamos comemorar a derrota fato real comemorar que o Senhor deu a ela mais um ano para estudar que alegria na boa gente na boa jogo do contente tem limite será que é isso que Paulo está dizendo Paulo está dizendo assim é gente estou pobre vamos fazer uma festa para comemorar que eu estou pobre não tenho mais que ficar com medo de perder meu dinheiro porque já perdi olha que bênção que Deus me deu acho que não é isso que ele está falando se a gente ler o texto com um pouquinho mais de profundidade se a gente ler outros textos dele especialmente eu li aqui Romanos 12 Romanos 12 Paulo começa dizendo assim sejam inconformados não se conformem com a realidade que vos cerca não se conformem com o mundo presente não se conformem não se amoldem não se adequem uma das teorias que a psicologia contemporânea abraça nossos dois pastores meio psicólogos porque estão concluindo o curso de psicologia acho que gostam dessa teoria não sei se a aplicam ainda mas gostavam muito a teoria dos esquemas dissociativos adaptativos eles que me ensinaram essa teoria ou falaram um pouco sobre ela para mim a teoria dos esquemas é uma das teorias que a psicologia contemporânea abraça qual a teoria dos esquemas? a teoria dos esquemas em resumo diz assim todos nós passamos por situações indesejáveis situações que era melhor que a gente não tivesse passado essas situações meio que deformam a gente essas situações machucam a gente ferem a gente deixam a gente incompleto deixam a gente quebrado deixam a gente avariado e o que a gente faz para sobreviver quebrado nesse mundo? a gente desenvolve um esquema que nos dissocia de quem a gente na verdade é para que a gente se adapte àquela condição de fratura que a vida nos impôs são esquemas dissociativos adaptativos quer ver um esquema comum? é muito comum que uma pessoa que sofreu um certo tipo de violência de alguém que a ama durante algum momento da vida é comum alguém ter sofrido uma violência de um pai de uma mãe e não quer dizer que a pessoa não ame às vezes ela não sabe amar e aí por isso mesmo amando machuca fere fratura alguém aí é muito comum que essa criança cresça com um esquema psicológico que faça ela acreditar que para ser amada ela precisa ser agredida que ela só pode ser amada por alguém forte bruto que amor é também um pouquinho de violência que só ama ela quem também trata ela um pouquinho com desdém quem eventualmente maltrata ela tem crianças que na infância são exigidas a um nível de perfeição a um nível de disciplina um nível de rigidez que até fratura quebra sabe você puxa demais a corda na história a criança fica adoecida aí ela desenvolve um esquema para ela se adaptar àquela nova condição e daí para frente tudo que não for perfeito é inaceitável para ela para ela é o caos é a tristeza é a dor é o sofrimento ela se torna rígida nos seus padrões enfim existem vários esquemas que as pessoas desenvolvem para se adaptar essa palavra esquema é a palavra que o apóstolo Paulo usa quando a gente traduz lá como não se amoldem não se conformem o termo lá é esquemaste ou esquematiste esquema não desenvolva um esquema para se adaptar a uma realidade porca a uma realidade suja a um mundo ao nosso redor a um sistema de crenças ao nosso redor a uma era na qual nós estamos inseridos que é uma era regida pelo mal gente tem um demônio coordenando as ações de várias pessoas inclusive as nossas às vezes porque às vezes até entre nós ele acha lugar para poder realizar suas astutas ciladas tem um demônio um bicho do cão mesmo ou o próprio cão alguma coisa muito má que é chamado por Jesus de príncipe dessa zona toda aqui que a gente está esse mundo todo o demônio é chamado de príncipe dele você vai procurar alguma coisa para ficar contente nele? você vai achar um jeito de se dar bem nesse mundo de se adaptar? é sério que a sua ideia é pensar em vamos ver o lado bom do diabo sei lá pelo menos são só três pontas no tridente podia ser cinco olha que bênção para não tem nada de bom nele em tudo que ele faz e no mundo em que ele interfere no mundo que ele influencia não dá para a gente tentar desenvolver um esquema para se adaptar a esse mundo não gente não dá para a gente fazer um jogo do contente nesse mundo e se conformar e tentar achar que dá para levar numa boa não não dá não dá um esquema que a gente crie para se adaptar a esse mundo pode nos fazer muito mal Jesus Paulo está dizendo assim em Romanos 12 2 vocês não podem se conformar com isso não não crie esquemas para se adaptar a esse mundo sejam inconformados é para ficar chateado é para achar ruim mesmo é para olhar para o que está mal no mundo e dizer isso aí está mal esqueça essa conversa gente eu tenho um ranço com essa conversa como é que você está tem que dizer que está bem para melhorar isso é mentira se você está mal diga estou mal dizer que está bem não vai transformar o mal em bem ah não eu creio no poder da palavra eu creio que se eu disser que está bem vai ficar para ah eu creio não está com uma conta hoje está no negativo não diga isso essa palavra atrai pobreza não tem que ela está no positivo olha o nome é cheque especial porque eu sou especial ah eu creio eu vou escrever nesse cheque sim 100 mil reais e vai ter em nome de Jesus eu profetizo eu declaro eu declaro você é o que? um mago? você tem que tipo de poder nessa sua palavra aí? essa ideia de mascarar uma realidade ruim e fazer fingir que está tudo bem para ver se fica isso não tem respaldo bíblico essa fé que cria a partir do desejo humano não está na escritura eu não consigo enxergá-la na bíblia essa ideia de não olhar para o que não vai bem e fingir que está tudo bem ou dizer que está tudo bem para ver se fica isso não está na bíblia Paulo está dizendo o seguinte não dore a pílula não mascare a realidade não crie um esquema não se conforme não se amolde não se adapte a esse mundo mal não seja como o sapo que se adaptou às piores circunstâncias até elas serem insuportáveis para ele sejam inconformados sim e como é que a gente alinha isso com o que Paulo está escrevendo aos filipenses é aí que eu queria deixar claros dois conceitos que parecem semelhantes mas são antagônicos satisfeitos não são conformados satisfação não é conformismo contentar-se o contentamento que Paulo está apresentando aqui ser contente não é ser conformado contentar-se não é acomodar-se contentar-se não é adaptar-se o que Paulo está dizendo aos filipenses é algo completamente diferente do que a gente está acostumado a desejar que Paulo tivesse dito Paulo em nenhum momento diz aos filipenses olha sempre que eu estou pobre eu digo eu estou rico e por isso eu fico contente mesmo na pobreza sempre que eu estou doente eu digo em mim não há doenças Paulo não está dizendo isso Paulo não está promovendo a ideia de não ir ao médico não abrir exame de não se submeter a uma análise não eu não aceito doença em mim aceite 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 que dói menos aceite que é mais rápido tratar aceite que quando você olha para o problema aí a gente tem um caminho para começar a enfrentá-lo aceite sim se você quer viver uma fé semelhante a de Paulo aceite o que Paulo está dizendo é exatamente o seguinte ele está falando com os filipenses olha eu passei por uma situação de pobreza estava quebrado e vocês filipenses me estenderam a mão e é muito curioso que ele esteja dizendo isso aos filipenses por que Paulo logo que começou a pregar recebeu uma provocação de Deus Deus disse assim Paulo você quer pregar o evangelho você vai pregar aqui nessa região na região da Macedônia onde ficava inclusive Filipos aí ele foi todo cheio de vontade sabendo que Deus tinha mandado ele para aquilo sabendo que ele estava fazendo a vontade de Deus e aí é claro crente de primeira viagem fazendo a vontade de Deus cheio de expectativas sabendo que era tudo muito certo proclamando vitória por onde passava Paulo vai para a Macedônia o primeiro lugar da Macedônia onde ele para Filipos prega em Filipos ninguém se converte ninguém para para ouvir a mensagem dele e quando a primeira pessoa se converte isso gera uma revolta nas pessoas mais ricas da cidade que prendem Paulo jogam ele na prisão e dão uma surra quando ele vai fazer a vontade de Deus as piores coisas que ele podia imaginar acontecem a ele isso é Filipos e Paulo sai de Filipos eu acredito sem entender exatamente porque deu tão errado se ele foi para o lugar onde Deus mandou Deus intervém livra ele da prisão manda ele para o próximo lugar ele percorre toda a Macedônia quando o evangelho que Paulo pregava se difunde o ministério de Paulo cresce há um momento em que Paulo passa um aperto danado ele trabalhava ele fazia tendas ele vendia coisas para poder se manter mas tem um momento que algum negócio dele dá errado ele fica quebrado passando necessidade ou melhor ele quase passa necessidade porque de todas as igrejas da Macedônia nenhum ajudou só a igreja de Filipos a igreja plantada com sangue a igreja plantada em meio àquela luta que ele enfrentou acho que agora fica claro para Paulo porque ele teve que ir para Filipos quando Deus disse que era para ele pregar o evangelho porque de Filipos viria providência para um momento futuro do ministério dele então a igreja de Filipos ajuda ele financeiramente e ele fica tocado com aquilo e aí ele responde a igreja de Filipos com essa carta ele diz assim que coisa maravilhosa que foi receber aquela ajuda de vocês que bênção que foi receber aquela ajuda financeira de vocês e sinceramente o que eu estou comemorando aqui não é o fato de vocês terem me tirado da requenguela não é a grana por si só porque na boa eu aprendi a ficar sem grana aprendi a estar também cheio de grana isso não me deslumbra mais a miséria e a riqueza não me deslumbram mais não é mais isso que move o meu ânimo e me faz ficar feliz ou triste a enfermidade a saúde essas coisas elas agora estão no segundo plano o que eu mais fiquei feliz de vocês terem me ajudado foi o quanto isso confirmou em mim a convicção que eu já tinha de que eu estou vivendo no plano de Deus e cada coisa pela qual eu passo está alinhada a um projeto que Deus tem na minha vida e Deus tem usado cada experiência que eu tenho vivido para realizar a boa e perfeita vontade dele em mim aquilo que deixa Paulo mais maravilhoso e é sobre isso que ele está falando nos filipenses no capítulo 4 ele está falando sobre ansiedade o que Paulo está dizendo é o seguinte eu tenho aprendido que eu não preciso me preocupar com o meu amanhã porque o meu amanhã pertence a Deus e ele me conduz às vezes me deixando ficar pobre às vezes me deixando ficar rico às vezes me deixando ficar doente às vezes me deixando ficar saudável e não é nas circunstâncias pelas quais eu passo que está o meu contentamento eu tenho encontrado contentamento em fazer parte daquilo que Deus está realizando na minha vida eu descobri que Deus está fazendo algo muito mais maravilhoso do que qualquer coisa com a qual eu já tenha sonhado eu descobri que participar daquilo que Deus está realizando me satisfaz de um jeito que nenhum dinheiro jamais conseguiu me satisfazer é bom ter dinheiro eu não vou negar para vocês é bom ter dinheiro Paulo diz assim eu sei ter dinheiro também eu sei charlar eu sei quando eu estou com grana como bem durmo em bons lugares não tenho problema com isso estudo em boas escolas Paulo quando estava com dinheiro estudava diante do maior mestre que Israel tinha usava bem o dinheiro quando tinha não tinha problema quanto a isso o problema não era ter dinheiro ou não ter dinheiro o problema era ter a convicção de que em todas as coisas a minha força está em Cristo em servir ao projeto de Deus que eu me satisfaço a verdadeira satisfação o verdadeiro contentamento não está nos pequenos prazeres eu sei que Deus vai me dar tantos prazeres quanto eu preciso ter para ser o mais útil o possível para a realização da sua obra e realizar a sua obra é muito mais satisfatório do que viver bons momentos aqui o que Paulo está dizendo é eu não jogo o jogo do contente quando eu estou apertado eu vou atrás de grana tanto que fui atrás dos filipenses quando eu estava sem dinheiro nenhum quando eu estou com grana eu vou atrás de usar adequadamente o meu dinheiro em qualquer situação eu não fico lá igual sapo dizendo ah eu tenho que achar um jeito de ser feliz aqui não eu não nego a realidade mas qualquer que seja a realidade eu a trago aos pés do Senhor para saber e aí Senhor o que o Senhor quer fazer com essa realidade e aí Senhor o Senhor me trouxe para um ambiente de pobreza o que o Senhor quer com essa pobreza eu quero dar uma experiência aos filipenses e quero conectar eles com você para que você perceba que desde o início Paulo eu estava com você mesmo quando você apanhava eu quero que você entenda que em meu projeto não existem pontos soltos Paulo ah que glória Deus que maravilha não é a pobreza que deixou ele feliz é saber que mesmo a pobreza dele está alinhada com o propósito de Deus para a vida dele eu não acredito tem quem acredite isso não é um momento para essa discussão mas eu não acredito que Deus deseje tudo o que acontece que acontece conosco acho que acontece em algumas coisas nessa vida que Deus gostaria que não tivesse acontecido isso é uma discussão teológica tem a galera do Mactube que acha que está tudo escrito que era do desejo de Deus que o homem pecasse e que algumas coisas erradas acontecessem tem quem ache isso eu não acho eu acho que algumas coisas acontecem Deus gostaria que elas não tivessem acontecido do jeito que aconteceram eu acho que essa é uma consequência da maneira como Deus decidiu exercer sua soberania no mundo que é dotando os seres de uma capacidade de agência de uma certa autonomia eu acho que essa é a consequência do que Deus decidiu fazer acho que Deus decidiu dar ao homem uma autonomia sobre esse mundo e o homem fez um péssimo uso dessa autonomia entregando autonomia sobre esse mundo ao coisa ruim por isso que quando Jesus chegou era o coisa ruim que estava no comando ele diz o inimigo de nossas almas é o príncipe desse mundo então é por isso que as coisas vão mal acontecem coisas aqui que não são da sua vontade nem da minha e eu creio que também não são da vontade de Deus acontecem o tempo todo e eu não estou lhe dizendo para você ficar contente com elas ao contrário eu estou lhe pedindo não se conforme com essas coisas não se conforme com o que está dando errado não se conforme com um casamento mais ou menos não se conforme com uma família que não se fala há dez anos não se conforme com o trabalho que te explora e em que você não realiza o seu propósito eterno diante de Deus não se conforme com uma vida que só é feliz aos sábados com uma cara cheia de cerveja não se conforme com a mediocridade que é o mundo que nos cerca não se conforme mas transforme-se pela nova mente que nós recebemos em Cristo Cristo nos deu uma nova mentalidade que mentalidade é essa? qual é a mentalidade de Cristo? que mentalidade nova é essa? tenhamos Paulo diz isso aos filipenses tenhamos um espírito semelhante um sentimento semelhante uma mente semelhante a de Cristo que sendo Deus não estava tão preocupado assim com o que ele tinha com o que ele era ele estava mais preocupado em como ele podia abençoar as pessoas a partir da posição em que ele se encontrava sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas antes esvaziou-se para servir tanto quanto era possível você quer viver conforme a mente de Cristo conforme o sentimento de Cristo sirva ao propósito de Deus procure entender como as circunstâncias em que você se encontra cooperam para a realização da vontade de Deus naquele lugar como Deus vai te usar naquele lugar para transformar aquelas realidades como Deus vai te usar naquele lugar se Deus te colocou num ambiente podre se Deus te colocou num ambiente sofrido não é para você se adaptar e fingir que está tudo bem jogar o jogo do contente e morrer igual sapo não o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados Jesus disse isso no meio de Israel dá em mim que tem jogo se eu estou num lugar oprimido é porque Deus me trouxe para trazer liberdade à opressão acabar a opressão por meio da liberdade se eu estou num lugar de ninguém se falar então já entendi já entendi tudo é porque o Espírito do Senhor vai vir sobre mim para eu trazer reconciliação na minha casa se o Senhor me colocou num casamento morno oh que glória porque o Senhor vai me encher de fogo para aquecer eu e ela se o Senhor me colocou numa relação familiar desfuncional Ele está me convidando para orar para que o Senhor me dê funcionalidade para que eu transborde e por meio de mim a minha casa seja regenerada o Senhor te colocou nessa família para você ser usado para converter o coração dos pais aos filhos o Senhor te colocou nesse trabalho para você ser a luz que vai mostrar aquela empresa que dá para lucrar sendo justo o Senhor te colocou nesse mundo para ser luz sobre esse mundo e não para se adaptar às trevas em que esse mundo já vive não é para fingir que está tudo bem não está ruim para caramba mesmo não finja que não está vendo não você está vendo e quanto mais você vê mais o Senhor vai te usar para transformar não se conformem mas transformai essa conversa isso Saulo gosta de dizer isso eu gosto muito dessa fala dele a gente vive às vezes uma vida medíocre porque a gente espera que Deus venha nos transformar mas a proposta bíblica não é que Deus nos transforme ele está dizendo aqui transformai-vos transformem-se usando a nova mente que eu lhes dei o Senhor transforma a sua mente você transforma você e esse você transformado vai acabar transformando o mundo o que Deus está lhe dando é uma mente nova é a mente de Cristo a mente de quem sabe que qualquer situação por mais adversa que seja pode ser usada para a glorificação do nome do nosso Pai qualquer situação por mais adversa que seja pode ser alinhada ao propósito eterno dele ainda que essa situação não seja desejada por ele Deus pode agir no meio dessa situação e fazer dessa situação o palco para a manifestação da sua glória eu sempre gosto de citar aqui uma história que eu ouvi do pastor Fernando Brandão presidente da junta nacional de missões ele contava de um irmãozinho idoso que tinha na igreja dele e esse irmãozinho contraiu uma leucemia gravíssima descobriu já no estágio avançado aí esse irmãozinho chamou o pastor para contar pastor Fernando o senhor não sabe que bênção que o senhor me deu aí o pastor Fernando disse o que foi meu irmão pastor Fernando o senhor acredita que eu estou com a tal de uma leucemia e por causa dessa leucemia o senhor me deu a bênção de ficar na ala do pessoal que tem câncer lá na Santa Casa de Misericórdia imagina por causa de uma leucemia eu vou poder ficar ao lado do pessoal que tem câncer e eu vou poder falar de Jesus para eles e pastor Fernando eles tem câncer eles vão morrer e vão morrer sem salvação agora eu vou falar de Jesus para eles eles vão conhecer a vida eterna aí o pastor Fernando mas vocês entenderam essa leucemia eu entendi mata mais que câncer diz que é um negócio horrível mas eu sou crente eles não então para mim leucemia e câncer é a mesma coisa nada mas para eles não para eles o câncer é uma sentença pastor Fernando imagina que privilégio Senhor me colocar ao lado dessas pessoas para eu poder salvar para eu poder mostrar para eu poder iluminar para eu poder apresentar para eles o caminho olha que bênção pastor Fernando é uma bênção mesmo chega eu estou quase com inveja aqui e falando dele eu ficava constrangido porque eu ficava com medo ele não está entendendo mas ele estava leucemia a gente mostrou para eles eu fiz questão eu chamei um médico lá da igreja explica para ele o médico explicou olha leucemia eu já entendi isso aí é pior que câncer eu já sei e aí esse irmãozinho ficou lá toda semana ele trazia novidades para o pastor essa semana três aceitaram o senhor lá antes de partirem teve um lá que se converteu até melhorou e tal que bênção aí disse que ele já estava bem doentinho assim eu encontrava com ele ei meu irmão como é que está ele estou bem essa semana tem semana evangelística lá na Santa Casa vou fazer mais um tratamento mais uma quimioterapia e essa experiência desse irmãozinho me ensina um pouco do que Paulo estava vivendo não é o jogo do contente ele sabia exatamente o quão difícil era viver no mundo em que nós vivemos ele sabia exatamente que as coisas não estavam boas ele não estava ali para se adaptar àquele câncer àquela leucemia àquela realidade que o cercava ele estava ali para dizer Senhor como essa tragédia pela qual eu estou passando vai ser usada para a glorificação do teu nome e como eu já te sigo a tempo suficiente eu já consigo ficar contente no Senhor e fortalecido no Senhor para enfrentar essa tragédia eu sei que o Senhor vai me dar força eu sei que o Senhor vai me usar para ser luz nesse lugar de trevas não tem problema quanto a isso eu sei estar contente não estou feliz pela doença eu estou feliz pela oportunidade que o Senhor me dá mesmo em meio à doença de glorificar o seu nome o pastor Fernando contava falou esse irmão sarou da leucemia tem mais de 10 anos vivo depois disso já tinha uns 90 a última vez que eu vi não tive mais notícias desde então falou a esposa dele que vivia preocupada dizendo manda ele diminuir aí o ritmo porque ele está fazendo essa quimioterapia a esposa partiu antes do marido ambos já velhinhos mas sinceramente a maior bênção que esse irmão viveu não foi ser curado da leucemia não foi entender foi receber a mente de Cristo a mente de Cristo que não ignora a realidade ao nosso redor que não faz jogo do contente mas que se contenta em perceber que nós estamos aqui para transformar que nós estamos aqui cheios do Espírito Santo de Deus para ser luz em um mundo de trevas eu queria lhe convidar a ficar de pé o que esses dois textos me apresentam é a diferença entre dois conceitos conformados conformados são aqueles que se adaptaram a uma realidade indesejada aqueles que se resignaram aqueles que desenvolveram esquemas adaptativos conformados são aqueles que de fora para dentro foram silenciados e eu não vou ser hipócrita tá em diversas coisas da minha vida eu já fui vencido pelo conformismo algumas dores elas começam a gritar dentro do nosso peito mas o mundo ao nosso redor vai silenciando a gente vai se acostumando a gente não devia mas se acostuma a gente aceita a primeira vez que a gente comete um certo pecado a gente fica sentindo aquela dor da terceira vez a gente começa a pensar que é isso mesmo que não dá mais para lutar contra isso que nem vale mais a pena o primeiro relacionamento frustrado a gente fica triste chora no quarto a gente pensa que é a si mesmo a gente vai se conformando com menos vai aceitando menos vai se adaptando a menos vai acreditando que a vida é isso aí que você nasceu para financeiramente estar sempre nesse mesmo nível emocionalmente o melhor que você consegue é isso a gente vai se conformando mas hoje o Espírito do Senhor nos trouxe aqui para gritar ao nosso ouvido você recebeu a mente de Cristo o Espírito do Senhor está sobre você não se conforme não aceite menos do que o Senhor tem para você não se conforme transforme não se conforme transforme transforme-se o Senhor está mudando a nossa mente todos os dias por meio da sua palavra por meio do seu Espírito por meio das orações que nós trazemos a Ele porque sinceramente o propósito de Deus para nós não é que a gente passe raspando na média com seis e meio não é que a gente sobreviva não é que a gente consiga chegar ao céu cheirando a fumaça o propósito de Deus para nós não é esse Ele quer que você experimente a vontade boa agradável e perfeita dEle na sua vida o Senhor tem isso para mim e para você não se conforme com esse mundo mas transforme-se pela renovação do nosso entendimento para que conheçam qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus o que acontece com você de ruim eu sinceramente creio não é vontade de Deus você quer saber o que é vontade de Deus diz o Senhor eu é que sei que pensamentos tenho de vós pensamentos de paz e não de mal para vos dar um fim absolutamente desejável o Senhor quer te fazer bem o Senhor quer te fazer viver uma vida agradável o Senhor quer te fazer viver a vontade perfeita dEle a vontade completa dEle o Senhor não quer você numa vida mais ou menos aceitando menos do que o que Ele tem para você e como é que você vai chegar a isso pela transformação que tem aqueles que recebem a mente de Cristo aqueles que aprendem a se contentar em Cristo aqueles que são fortalecidos em Cristo aqueles que lidam com qualquer situação sabendo que todas as situações podem ser cooperativas da vontade perfeita de Deus há uma vontade de Deus maior do que a nossa há uma vontade de Deus que está acima dos prazeres e das dores há uma vontade de Deus que não se compara com aquilo que a gente lida todo dia então é essa vontade de Deus que a gente deve buscar o Senhor te trouxe aqui para você não se conformar com esse mundo para você não aceitar nada menos do que a vontade de Deus na sua vida é nela que você vai se contentar é nela que a gente vai ter prazer é no que o Senhor está fazendo que a gente vai se satisfazer satisfeitos são aqueles que foram preenchidos por dentro conformados são aqueles que são ajustados por fora a gente vai ser tão preenchido por dentro que nada vai ser capaz de nos ajustar por fora a gente vai ser tão preenchido por dentro tão cheio do Espírito Santo que a gente vai transformar o que quiser nos conter do lado de fora tudo o que quiser te adequar você vai romper os grilhões que estão tentando te conformar te resignar porque é isso que o Senhor tem pra você uma vontade boa agradável e perfeita ore ao Senhor a gente vai cantar mais um louvor enquanto esse louvor canta enquanto esse louvor toca olha ao Senhor e diga pra ele as coisas com as coisas você já não consegue lidar e aí pra não morrer você se adaptou pra não viver chorando você se conformou e peça ao Senhor hoje pra te encher tanto ao ponto de você conseguir romper esses grilhões do conformismo romper esses grilhões do jogo do contente e sair daqui consciente de que Deus vai começar uma transformação na sua casa Deus vai começar uma transformação no seu trabalho Deus vai começar uma transformação e essa transformação ela começa na sua mente o que você precisa é da mente de Cristo porque para Cristo não haverá impossíveis porque a mente de Cristo transforma o mundo a mente de Cristo vence todo o inverno então por mais que esse mundo esteja sendo governado pelo príncipe dos demônios o rei dos reis vai vencê-lo em nome de Jesus e por meio de você olha ao Senhor apresente a ele as dores as lutas as insatisfações com as quais você vinha se conformando e das quais em nome de Jesus você vai se libertar para achar contentamento na vontade eterna do Pai e para achar força no Pai força em Cristo para se transformar e transformar o mundo ao seu redor um dia a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres que ouve a nossa oração que se faz presente aqui um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez mas sem duvidar mas sem duvidar que ele continua sendo bom que ele continua sendo Deus que ele continua sendo bom que ele continua sendo Deus 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 e a enxergar até o que não se pode ver chega o dia de viver até ouvir até ouvir o não de Deus mas sem duvidar mas sem duvidar que ele continua sendo bom que ele continua sendo Deus que ele continua sendo Deus eu quero orar com você porque a gente precisa sair daqui convicto de que Deus não chamou a gente pra viver um faz de conta Deus não chamou a gente pra acreditar que as coisas estão boas pra ver se elas melhoram ou não Deus te chamou pra ver a realidade tal como ela é mas não pra aceitá-la tal como você a vê Deus quer que você comece a mirar na realidade que Deus vê pra você e ele vai fazer com que aquilo que ele vê pra você se torne realidade visível também aos seus olhos e é pra isso que você vai trabalhar pra isso que ele nos chamou pra construir em nós a vontade boa, agradável e perfeita dele e ele não vai parar até que a obra dele esteja concluída não precisa fingir que tá vendo que você ainda não vê fala a verdade pra o Senhor e diz Senhor eu não tô vendo ainda não precisa fingir que já tá bom pode dizer Senhor tá ruim gente a gente precisa recuperar o direito de chorar tá tudo bem se você estiver triste tá tudo bem se estiver doendo não é pecado não é pecado não achar que a vida não tá ainda do jeito que você gostaria pecado é mentir que ela não tá é fingir é não ver é ignorar a realidade ao seu redor isso não é só pecado isso é um risco a sua vida não tem problema tem um livro na Bíblia só de lamentações chora se tá doendo chora se não tá bom chora se o mundo ao seu redor é mau Jesus chorou quando viu um mundo de morte cercando aquele que é o autor da própria vida mas ele chorou por um instante e no instante seguinte ele ergueu a voz ao Pai chore mas chore aos pés do Senhor chore aos pés daquele que pode mudar o cenário da sua vida chore aos pés daquele que pode transformar a sua casa chore aos pés daquele que pode resolver o que te faz chorar chore aos pés do Senhor chore aos pés do Deus que vai renovar a sua mente chore aos pés do Deus que vai te dar capacidade pra transformar-se e transformar o ambiente ao seu redor chore aos pés do Deus que vai te contentar que vai te satisfazer que vai te preencher que vai te encher com o Espírito Santo de Deus que vai te dar poder pra mudar os cenários chore não se conforme não não aceite o que não tá bom não mas chore aos pés do Senhor e veja o Senhor te dar algo muito melhor do que o que você gostaria de ter veja o Senhor te dar uma alegria que é muito maior do que a que você sonhava em ter porque é isso que Ele oferece uma vontade boa agradável e perfeita vamos orar ao Senhor Senhor nós oramos e em particular Senhor eu oro pelos Teus filhos que têm sofrido tanto que se não fosse o pensamento positivo a capacidade de olhar pra outro lado que não pra o lado que dói talvez eles nem tivessem sobrevivido Senhor eu oro por aqueles que acharam nessa positividade um caminho pra não surtar mas eu oro também Senhor especialmente por aqueles que já não conseguem mais achar nessa positividade um amparo suficiente aqueles pra quem o pensamento positivo não tem sido bastante aqueles que já não conseguem não ver a dor Senhor o conformismo vai nos matando aos poucos o conformismo nada mais é do que uma paliação Senhor a tua palavra nos diz que o Senhor tem mais pra nós mais do que se conformar com o mundo mau eu creio num Deus que realmente muda cenários eu creio num Deus que realmente transforma lugares transforma pessoas transforma famílias transforma carreiras transforma mentalidades Senhor eu creio num Cristo que transformou a história da humanidade é a mente desse Cristo que nós rogamos que nos seja dada hoje que seja renovada em nós hoje Senhor dá a mente de Cristo aos teus filhos dá a mente de Cristo aos teus filhos dá uma mente Senhor que não se conforma com a derrota que não se conforma com o que vai mal dá uma mente Senhor que não ignora a realidade ao seu redor mas que traz essa realidade aos teus pés e busca Senhor saber como glorificar o teu nome em meio a essa realidade Senhor enche os teus filhos aqui com o teu Espírito Santo e os empodera Senhor para que eles iluminem o lugar em que eles vivem Senhor talvez nem todos aqui vão resolver os problemas que há ao redor deles mas eu tenho certeza que eles trarão um pouco da graça e da misericórdia de Deus para esses ambientes problemáticos e a tua vontade será completa se o que o Senhor quer não é curar se o que o Senhor quer é simplesmente usar o teu filho para trazer consolo para trazer tranquilidade onde há essa doença usa-o para isso Senhor se o que o quer não é necessariamente mudar o cenário da empresa mas mostrar uma opção mostrar um ambiente de honestidade de integridade dentro dessa empresa usa o teu filho para isso Senhor se o Senhor quer não é necessariamente curar a política desse lugar da cidade desse país mas é simplesmente mostrar que há sim pessoas movidas pelo Espírito Santo com integridade com boa vontade com sinceridade então o Senhor levanta pessoas com essas características e faz com que essas características sejam notáveis no meio da sociedade Senhor a maior transformação não é a mudança do mundo é a mudança de cada um de nós então renova a mente para que cada um se transforme e sabemos Senhor que ainda que não seja do jeito que gostaríamos o mundo já será impactado profundamente por essa transformação Senhor faz-nos encontrar contentamento em Ti não nas circunstâncias nem nas ilusões nem na positividade nem na negatividade mas na fé no alinhamento com o Deus Todo-Poderoso e na convicção de que nós vivemos debaixo do Teu propósito e que na nossa vida todas as coisas cooperam para o bem Senhor alinha-nos contigo sobrepõe a Tua vontade a nossa e descansa-nos satisfaz o nosso coração rompe os grilhões de um conformismo que nos impede de enfrentar o problema e nos faz Senhor transformar o problema em uma oportunidade de glorificar o Teu nome seja como for Senhor seja testemunhando de como alguém passa por essa necessidade seja mostrando que o nosso Deus é capaz de reverter essas necessidades seja mostrando que o Senhor é o Deus que cura seja mostrando que é melhor ficar enfermo aos Teus pés do que sadio longe de Ti Senhor usa-nos para a glória do Teu nome para a revelação da Tua boa vontade abençoa os Teus filhos Senhor libertando-os da necessidade de parecer que estão bem mas levando-os a perspectiva de estarem de fato melhores do que jamais estiveram nós oramos Senhor pedindo que o Senhor nos faça inconformados transformados e contentes verdadeiramente contentes contentes em Ti Senhor satisfeitos cheios do Espírito Santo faz-nos luz nesse mundo de trevas nós oramos Senhor entregando a Ti o nosso culto entregando a Ti os nossos corpos entregando a Ti as nossas mentes entregando a Ti os nossos problemas entregando a Ti tudo o que está ao nosso alcance e pedindo que de tudo o Senhor faça glorificação ao Teu nome em tudo Senhor faça a Tua boa vontade a Tua vontade agradável a Tua vontade perfeita essa é a oração que a Ti fazemos em nome de Jesus e em Teu nome nós dizemos que o amor de Deus o nosso eterno Pai que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão pedagógica libertadora emancipadora do Espírito Santo de Deus que essas bênçãos repousem sobre nós e sobre todo o povo do Senhor desde agora e até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus e se você crê diga amém que o Senhor te abençoe que o Senhor te dê uma ótima semana em teus braços é o meu descanso em teus braços é o meu descanso em teus braços é o meu descanso é o meu descanso